O Fólo Ilustra tem três ingredientes, um são as conversas moderadas e sem moderação, que andam sempre à volta do tema e este ano são poderosas. Também tem a PIM, que é a Mostra de Ilustração, que é a Mostra de Ilustração para Imaginar o Mundo, que este ano tem a rúbrica do Ai Seu Mandasse. Convidamos 35 ilustradores a completar a frase Ai Seu Mandasse. E depois temos um outro ingrediente, que é o encontro das pessoas de uma grande festa, rodeados de palavras, de abraços e, acima de tudo, uma grande vontade de continuar a tornar este mundo num lugar melhor, fazendo cada um aquilo que consegue à sua medida e à sua escala. Legenda Adriana Zanotto